Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu considero ele o melhor vídeo da série de instalação e de entender um robô. É um vídeo que eu realmente peço que você assista pelo menos duas vezes, duas, três vezes. Porque aqui que mora a confiança, a segurança, aqui que mora a certeza de que aquilo que você está fazendo está certo, entendeu? O que a gente vai fazer aqui é fazer análise do robô para ver se ele realmente está de acordo, se eu aceito o drawdown, ou seja, o quanto negativo ele ficou no máximo, se eu aceito o lucro que ele está tendo, enfim. É aqui que a gente vê tudo. Então é por aqui que eu tiro todas as minhas bases, todas as minhas análises. É por aqui que eu realmente acredito em um robô. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço para poder analisar um robô. Mesmo que você saiba fazer o backtest de um robô, eu peço que você assista. Porque nem todo mundo sabe tudo, igual eu aprendo também muitas vezes. E talvez aqui tenha coisa que pode te ajudar a analisar um robô para ver se vale a pena ou não operar com ele, beleza? Então vamos lá. Aqui eu estou com o robô já instalado, tá bom? E a gente vai fazer um teste, ou seja, eu vou ensinar você a analisar os setups que eu enviei para você. E também caso você queira alterar alguma coisa, meta, horário, é aqui que você vai ter certeza de que você vai conseguir fazer isso. Tipo assim, aqui você vai ter certeza de que se o que você está tentando fazer vale a pena, né? Porque você pode também alterar alguma configuração do robô ou outra, beleza? Então primeiro eu vou deixar aqui o teu computador aqui normal, né? A gente vai vir no robô, né? Então você vem aqui no navegador, se não tiver aberto, Ctrl N, aí vai abrir essa aba aqui, beleza? A gente vai vir em Consultor Expert, clica duas vezes e vai no robôzinho que você vai testar. Eu vou testar o Blue7, tá bom? Mas você pode testar qualquer robô, tá bom? Todos aqui estão, todos meus robôs aqui, né? Você vai testar, então eu vou testar o Blue7, pronto. Você clica com o botão direito, pessoal, e teste. Isso para MetaTrader 5, tá? Vai abrir essa aba aqui, vamos lá. O próximo passo é você vir na Observação de Mercado, né? Ou Ctrl M, tá bom? Ctrl mais M, ou Exibir Observação de Mercado. Vai abrir isso daqui. E tem que estar o ativo que você vai testar, que no caso nosso é o XAUS dele, tem que estar aqui. Se ele não tiver, você clica aqui em Adicionar, tá vendo esse maisinho? Você clica aqui e adiciona o ativo, tá ok? Só você escrever que ele já vai puxar aí, beleza? Aí aqui, ó, você vai escrever certinho o jeito que está aqui. Tá vendo que eu coloquei, ó, XAUUSD. Aqui você vai deixar o tempo gráfico, né? Vou expandir mais aqui para você ver, que a gente não vai usar mais nada ali. Aqui a gente vai usar o tempo gráfico, né? Aqui o período. Quando você quer, eu quero o último mês, o último ano. Vou colocar um período personalizado. Eu coloquei desde o 1 de 1 de 2023 até 6 de 1 de 2024, tá bom? Só para a gente fazer um testezinho aí, só para vocês verem, né? O próximo passo é deixar a latência, né? Você pode deixar a latência. O que é a latência? Quando você clica em comprar, é o tempo que envia a ordem lá para a corretora. É o tempo que ela recebe. Eu deixo em média 50, ou eu deixo aqui uma latência aleatória também, tá bom? Isso é indiferente, tá bom? Modelagem. Sempre você deixa essa aqui, ó, cada tique, tá bom? Depósito. Você vai deixar aqui o valor que você vai colocar. Lembrando que tua conta é Procent. Então, 100 dólares significa 10 mil. Eu recomendo qualquer robô, por questão de segurança, meu, todos os anos que eu testei, você deixar, se você puder deixar 500 dólares, seria interessante, que aí você vai ficar muito tranquilo para cada robô, tá? Então, eu vou colocar aqui 50 mil. 50 mil é 500 dólares numa conta Procent. Quando você coloca 500 dólares lá na corretora, do jeito que eu te ensino, você vai ter 50 mil de margem, tá bom? Então, você pode deixar 50 mil aqui. Aqui você vai deixar dólar, tá bom? USD. Aqui a alavancagem, sempre 1 para 500, tá bom? A nossa conta é 1 para 1 mil, então ela é mais segura ainda. Então, deixamos aqui 1 para 500. Otimização, desabilitado. E o modo visual é caso você queira ver o operando, beleza? Então, eu vou deixar aqui o modo visual ligado, só para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, a configuração 1 já está pronta. Agora, vamos nos parâmetros aqui, parâmetros de entrada. Eu vou clicar com o botão direito. Você recebeu os arquivos do setup, né? Você vem em abrir, vai lá onde eu te enviei. No caso, o meu está aqui em setup, está Blue 7, né? E aqui são os setups que eu te enviei, beleza? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o Blue Gold Scalper. Eu gosto muito desse robô, tá bom? Coloquei ele aqui, show de bola. O teu, talvez, vai estar algumas coisas diferentes aqui, alguns detalhes, tá? Mas não te apegue nisso. O setup é o que manda, tá bom? Então, você colocou aqui o setup, beleza? Deixou aqui padrão, padrão, tá bom? Padrão aqui também padrão, normal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai conferir se está tudo certinho, se está de acordo com o que você quer. Por exemplo, horário de abertura. Olha, como a gente está 5 horas na frente, quando é 9 horas da noite, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 2 horas da manhã é o que a gente liga o robô. Em média, 9 horas da noite, que é o horário que eu falo para você ligar os robôs. Não compensa pegar a abertura de mercado no ouro, tá? E 11 e meia da manhã é por volta das 11, 12, 13, 14, 15, 11, 6 e meia da manhã, tá bom? Por volta das 6 e meia da manhã é o horário que eu quero desligar o meu robô, beleza? Então, aqui eu deixo 11 e meia, beleza? Então, aqui a gente vai deixar o horário normal, né? E aqui embaixo, a gente não precisa mexer, porque o filtro de notícia, ele não funciona no backtest. Apenas no modo real. Então, esse é o robô que eu mais gosto de operar. Eu opero com ele com mais contratos, inclusive, tá ok? Vou desligar aqui para... Se vocês quiserem deixar o robô mais rápido no backtest, vocês deixam tudo aqui como não, ó. Não e não, tá bom? Eu vou deixar como sim, só para você ver o robôzinho operando aqui rapidinho. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei com o botão direito, né? Na parte de parâmetros de entrada. Se você não entendeu, volta o vídeo. Abrir, né? Vou lá onde eu mandei para você a pastinha, né? No caso do robô, né? Ó, Blue 7 aqui no caso. E vê o robô que você quer testar. Eu recomendo muito esse robô e esse robô. São as duas melhores configurações que eu ultimamente estou percebendo, tá? Então, cliquei duas vezes. Ele vai abrir aqui as configurações, tá ok? Então, vamos lá. Caso você queira alterar o horário, é aqui, né? Caso você queira alterar o... Por exemplo, eu quero o espaçamento maior, o afastamento do grid maior. Você pode clicar aqui, ó. 700, 800 e por padrão ele está 500, tá bom? A quantidade de ordem com a mesma quantidade de contrato. Por exemplo, ele pega 1, faz vezes 7. Ou seja, ele pega 1, 001, 001, 001, 7 vezes para depois ir para a próxima mão. Então, por isso que o nosso robô é muito seguro. Ele é muito, ele é extremamente seguro para operar, tá bom? Depois, no final, eu vou falar sobre gerenciamento de risco. Mas, cara, assista esse vídeo várias vezes para você entender ele. Ele provavelmente vai te ajudar muito, tá bom? Então, beleza. Eu vou dar o setup aqui de full mesmo, padrão, né? E vou dar um play aqui, ó. Iniciar. Então, lembrando, recapitulando. Coloquei o ativo. Coloquei o período que eu quero. Desde janeiro de 2023 até janeiro de 2024. Vou colocar, por exemplo, 1 do 1 aqui. Aqui a latência. Cada tique, 500 dólares significa 50 mil. Alavancagem. Desabilitado. Modo visual. Vou dar um iniciar. Ele vai aparecer para mim o robô operando. Lembrando, não esqueça do time frame aqui, tá ok? Olha lá, ó. Aqui ele mostra o robô operando para mim, ó. Por exemplo, se eu dar um pause aqui. Vou dar um pause aqui. E eu vou mostrar para vocês, ó. Ele está do dia 3 de janeiro operando. Tá vendo? Então, aqui você olha o tempo. Aqui você está vendo as operações, ó. Tá vendo? Tudo certinho, bonitinho. Ah, mas ele faz grid. Sim, ele faz um grid. Só que é um grid muito tranquilo. Olha para você ver, ó. Vou mostrar aqui. Ele colocou uma, ó. Que as posições que estão abertas aqui, ela mostra aqui para mim. Colocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes um contratinho. Zero, zero, um. Eu não fico fazendo aquele médio louco. Zero, um, zero, dois, zero, quatro, zero, oito. Eu estou fazendo múltiplo. Não, isso não, cara. Isso não funciona a longo prazo. A longo prazo, você tem que ter muito capital para suportar uma operação dessa. Entendeu? Não funciona a longo prazo esse modo de grid. Esse aqui que eu estou te mostrando pode rodar tranquilamente. Que você vai fazer um dinheirinho aí, ó. Tá vendo, ó. Vamos lá. Ó, pronto. Saiu da posição. Começou a operar de novo. Aí já deu onze e meia, tá vendo? Deu horário. Ele não está operando mais. Aí só no próximo dia. Tá vendo? Aí aqui do lado, ó. Na outra aba, que é a do MetaTrader 5. Você clica aqui em gráfico. Que você vai começar a ver a curva de capital que ele vai formando. Entendeu? Então, essa curva de capital. Deixa eu só ver aqui. Examinador. Mais rápido. Tá certo. Aqui, pronto. Você clicando em menos, você vai ver o gráfico menorzinha. Você dá um pause e minimiza aqui, ó. Ele já vai estar certinho. Tá bom? Lembrando, olha aqui, ó. Ou ele dá drawdown ou ele vai dar drawdown. Mas a gente tem cinquenta mil de margem. Pra esse robô quebrar, pessoal, de verdade. Pode fazer backtest 2020, pandemia, guerra na Ucrânia. Ele não dá. Se eu não me engano, o pior cenário foi doze mil. E você com quinhentos dólares, você tem cinquenta mil. Então, ah, dá pra operar com zero, zero, dois? Dá. Faz o backtest. Só que existe uma coisa, agora eu vou entrar na parte de gerenciamento, chamada gerenciamento emocional. O que é o gerenciamento emocional? É o que eu falo pra todo mundo. Você tem uma conta de dez mil, né? Cem dólares. Você aceita ficar negativo cinco mil? Seis mil? Não é errado e nem certo. Isso se chama gerenciamento emocional. Você aguenta ver, fala, poxa, cinco mil negativo ali na operação. O que você vai sentir? Você vai querer zerar? Você vai querer esperar o robô operar? Você vai fazer o quê? Eu não tenho problema com isso, porque eu coloco na corretora aquilo que eu sei que nos últimos anos deu resultado e se der o prejuízo é o meu risco. É o meu risco. Não existe outra forma. Vai por mim. Tô desde 2017 operando na bolsa. Já vi de tudo. Já vi gente, nossa senhora, inventar cada ladainha, cada conversa fiada. Meu, eu sei do que eu tô falando pra vocês. No longo prazo, isso aqui funciona. Tá ok? Detalhe. Entrando na parte de gerenciamento de risco. Então, a gente tá vendo aqui, tá vendo? Ele tá no dia 9 do 1, faturou R$194. E aqui tá operando. Beleza. Depois você vai... Isso aqui eu já te ensinei a fazer. Selecionar a data, os últimos meses, o último ano, enfim. Pode fazer aí o backtest, né? Que eu já te ensinei a você fazer. Tá bom? Agora, tem uma coisa que eu gosto de chamar de gerenciamento de capital à parte. O que que é isso? O que que é um gerenciamento de capital à parte? Quando você tá operando e você, por exemplo, ah, eu tô negativo numa operação, R$3.000 e, de repente, ela passou de um dia pro outro. Eu, geralmente, tenho outra conta que no outro dia cedo eu ligo ela. Mesmo que, por exemplo, ah, dificilmente a gente vai dormir posicionado aqui, tá? Porque ele, ele, provavelmente, ele dá alguém no mesmo dia. Em 99% dos dias, tá bom? Se a casa, ele for dormir posicionados, convém você ter uma outra continha e ligar o robozinho nela, entendeu? No outro dia cedo, amanhã cedo eu vou ligar o outro e vou conseguir o gerenciamento dessa. Outra coisa interessante também que eu, né? Ah, Michael, eu não tenho R$10.000, por exemplo, R$200.000. Ou R$300.000, o que eu posso fazer? Tem uma saída também. Se você tem R$100.000 pra operar, pra começar agora já. E aí, por exemplo, falar assim, ah, eu não tenho agora, mas eu vou ter futuramente, por exemplo, né? Tem que ter o dinheiro. E você começar a operar, é só você analisar o dia. Imagina que no dia ali você tá negativo R$5.000, transfere R$100.000 pra corretora. Finalizou o trade, voltou pro outro dia, saca os R$100.000 da corretora. Entendeu? Então, isso tudo é um jogo que você tem que fazer de maneira profissional. Não adianta você achar que, por exemplo, assim, ah, nossa, mas eu quero arriscar R$100.000 pra ganhar R$500.000. Meu, me fala que negócio que dá isso. Você tem que entender que mercado financeiro nada mais é do que qualquer outra coisa. Quando você compra, constrói um imóvel, né? Você fica um ano construindo esse imóvel. No final das contas, por exemplo, você investiu R$5.000.000 e vendeu por R$800.000, R$750.000 ou dobrou. Eu não vejo dobrar porque eu conheço dessa área. Eu já fiz, já vi gente fazer 60% do valor. Ou seja, investiu R$1.000.000 e ganhou R$600.000.000. Então, R$1.600.000 voltou pra você. Então, quando você tá colocando dinheiro na obra, é a mesma coisa que o teu dinheiro aqui na conta. A diferença é que a nossa liquidez é diária. Todo dia a gente rende. O cara de um imóvel, ele fica colocando dinheiro durante um ano pra no final do ano vender. Ah, pode vender no meio do caminho? Ele pode, ele pode vender. Claro, nós não vamos falar que o negócio é ruim. É um negócio bom a área de imóveis. Porém, eu quero dizer pra você que aqui é a mesma coisa. Você tá com o teu dinheiro ali na corretora, você tá com, por exemplo, imagina ali que você ficou R$10.000.000 negativo, suponhamos. Suponhamos, no ano, você ficou um máximo de R$10.000.000, porém, no final do ano, você fez R$60.000.000, entendeu? R$6.000.000, perdão, perdão. Pô, você ganhou 60%, entendeu? Do teu pior cenário. O teu pior cenário é o teu investimento. E é assim que lá na Ásia, quando eu morei, eu fui ensinado. E isso mudou tudo pra mim. Mudou praticamente tudo, tudo. A minha cabeça, o meu mindset mudou por causa desse detalhe. Dessa dica, entendeu? Que me foi dado e hoje eu tô compartilhando com você. Então, não adianta nada você querer, por exemplo, achar um robozinho. Nossa, eu quero um robozinho que ele tem um drawdown de, sei lá, R$100.000.000 e eu vou ganhar R$10.000.000. Pessoal, não existe. R$100.000.000 pra ganhar R$1.000.000. Isso não existe. Isso não existe. Não caia nessa furada. Você tem um drawdown de R$100.000.000 no ano, você ganhou R$200.000.000, até vai. R$100.000.000 no ano, eu fiz no ano passado. R$103.000.000 eu fiz. E o meu pior cenário, em uma das contas, foi R$44.000.000. Então, eu ganhei duas vezes o meu investimento, até aí tudo bem. Mas essas coisas aí, meu, exorbitantes, não funciona, cara. Não funciona. Outra coisa também que eu quero te passar. Vai anotando tudo, pessoal. Anota. Pega um papelzinho, a caneta e vamos anotando, né? Até mesmo junto isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar um bloquinho de nota aqui. Outra coisa que eu quero dizer para você. Os setups, né? Você tem o setup 1, o setup 2 e o setup 3, por exemplo. Você está rodando... 1. Não faz sentido você rodar na mesma conta o 2. Ou seja, é um risco muito grande. Porque ainda mais se você estiver, por exemplo, com R$100.000 por setup. E aí você está com R$100.000 na sua conta, você está rodando o 1, o 2 e o 3. Isso vai dar merda. Isso não é recomendado, entendeu? O mais recomendado é você criar uma conta no MetaTrader 5, coloca o códigozinho nosso lá e fala, Maicon, me manda no teu nome, me prova que está no teu nome e tudo certo. Maicon, eu criei uma nova conta aqui que eu vou rodar o setup 2. Manda para mim e eu vou liberar para você a licença. Entendeu? Eu não vou negar uma licença para você na tua conta se você está fazendo gerenciamento de risco. Entendeu? Isso não. Eu criei uma nova conta aqui e vou rodar o setup 2 do Blue 7. Vem o outro lá que você recomenda, por exemplo. Aí você vai lá e roda. Entendeu? Então, cara, é tudo questão de pensar. Mercado financeiro não é um bicho de sete cabeças. E as pessoas, a maioria quebra por alavancagem, pessoal. Só quebra por alavancagem, porque tem dados. Isso tudo que eu estou mostrando para você tem dados. Você nunca... Não vou dizer nunca, né? Porque qualquer negócio a gente pode quebrar, né? Você com um monte de um negócio físico e ele não dá certo, você quebrou. Pandemia, um monte de gente quebrou aí, né? Então, vamos lá. Você, tipo assim, raramente vai quebrar com gerenciamento. Dessa maneira que eu falei para vocês. Isso que eu expliquei para vocês é o que eu aplico para mim. Entendeu? Eu tenho 16 robôs, né? Configurações rodando. Essas configurações, elas rodam em contas diferentes. Por exemplo, olha aqui o tanto de conta que tem aqui. Aqui está tudo desligado. Fica tudo na minha VPS. Então, não faz sentido eu colocar os meus 16 robôs em apenas uma conta com todo o capital junto. Isso não faz sentido também. Tá bom? Então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Agora eu vou só comentar aqui a questão do operacional aqui. Para que vocês entendam como que funciona. Olha aqui para vocês verem. A gente está no dia 26 e ele fez 594. Tá bom? Então, vamos lá. Só vou finalizar aqui. Vou desligar aqui essa parte. Para vocês verem um outro detalhe. Para fazer mais rápido o backtest, você desliga isso daqui. Tá vendo? Se eu desligar aqui, eu vou vir aqui só para você ver. Vou clicar em aqui. Aí a gente só quer ver a curva de capital, né? Então, desliguei aqui. Vou deixar rodando aqui. Daqui a uns minutinhos eu volto só para você ver. Tá bom? Olha como é bem mais rápido. Tá vendo? Porque não precisa carregar tantos dados. Eu vou só pausar aqui o vídeo. E no final eu vou mostrar para vocês aqui a curva de capital dessa configuração da Blue 7. Então, olha aqui. Finalizei então o backtest aqui. Fiz tudo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, ele me deu essa curva de capital, né? O Blue 7 Scalper. Para quem não sabe qual é o robô, é esse daqui, ó. Blue Gold Scalper. Você tem ele aí, né? E aí, ó. Do lado de gráfico tem isso aqui, ó. Teste de volta. Aqui eu vou explicar o que vocês devem olhar apenas. É muito fácil. Não precisa ter medo e nem nada. Tipo, ó, que difícil e nem... Ó. Se tem que olhar o seguinte, ó. O pior cenário. O pior rebaixamento foi 1.795. Ou seja, uma conta ProCent foi 17 dólares, para você ter uma ideia. E o lucro líquido de 7.715. Então, olha como que compensa operar com esse robô em todos esses meses, né? Que foi o ano de 2023 inteiro, no caso. Então, aqui é que eu tiro a minha conclusão. E aí, muitas pessoas fazem o seguinte. Ah, eu aceito até, por exemplo, o dobro daqui, ó. 7. Então, até 3,5 aqui de Drawdown, a pessoa aceita. Tá bom? Então, o legal é você estar trabalhando no máximo até a metade, tá? Até a metade aí. Quanto maior o tempo, você vai ver que isso aqui fica mais injusto, né? Porque a gente pega todos os momentos. E levando em consideração que o backtest, ele não filtra as notícias. Então, a gente tem mais esse ponto ao nosso favor. Tá legal? E outra coisa também. Por exemplo, aqui no caso hoje, aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O meu robô aqui que eu tô operando. Quer ver? Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Aqui, pronto. Ó. Hoje mesmo, a gente tava operando com o Finvis. E aí, no total, eu tô 754 dólares positivo aqui. Mas, em um determinado momento, eu tava ganhando, por exemplo, 160, 150, mais ou menos. E perdendo 20, 30. Eu fui lá e zerei tudo. Eu cliquei aqui em zerar. Quando você clica em zerar, todas as ordens que estão nessa aba de negociação, elas somem. Aí, você finalizou o robô. Se acaso você não tem mais nenhum robô rodando, você vem e desliga aqui o algo trading. Tá bom? Então, lembrando que não pode ter nenhuma posição aberta aqui nesse caso. Caso você quiser fazer isso a primeira... Ó, acabou de fazer um trade, ó. Ganhou mais 2,50 aqui. Só que esses outros robôs que estão rodando. E aí, o que que acontece? Caso você tenha dificuldade ou alguma dúvida ou alguma coisa do tipo, só me mandar uma mensagem. Entendeu? Me manda uma mensagem e fala, Michael, eu fiz certo. Manda um videozinho, mostra pra mim aqui, ó. Essa aba negociação e me mostra se o robô tá desligado. Que aí, eu vou te ajudar. Fala, pô, tá certinho, beleza. Não pode ter nenhuma ordem aberta nessa aba de negociação aqui. Caso você esteja operando com um robô apenas, né? Mas você vai ver que vai tá um... O profit aqui vai tá negativo ou positivo, no caso. Mas, então, sempre que você, por exemplo, ah, eu tô ganhando ali 150 no dia. E aí, tô num drawdown ali, negativo 20. Pô, zero esse trade, entendeu? Se você tá finalizando o teu dia, é claro, né? Se tiver no início do dia, não. Mas se tiver, ó, pô, daqui meia hora eu vou bater minha meta já, tô perto da minha meta, etc. Aí você vai lá e zera, tá bom? Então, é assim que você tem que fazer. É uma recomendação minha, na verdade. Não é que você tem que fazer, não. É uma recomendação minha. Então, mostrando pra vocês, mais uma vez, o resultado do robô. Aqui é a curva de capital, entendeu? Vocês entendendo isso, vocês estão na frente de muita gente no mercado financeiro que estão completamente perdidos, entendeu? Exatamente isso, completamente perdidos. Pessoas que pensam que precisa de um robô que dê um risco retorno grande. E não é isso que funciona, pessoal. A longo prazo, não é isso que funciona. O que funciona é uma carteira de robôs com um backtest bem elaboradinho, igual eu tô mostrando, mostrei pra você aqui. Pega os últimos três meses, o último ano, desde 2020. Aí leva em consideração, ô, passou por pandemia, o robô é bom. Olha, passou pela... Pode fazer o backtest desse mesmo robô aqui que você vai ver que na pandemia ele passou tranquilo. Entendeu? Deu pra operar. Só uma coisa que eu recomendo é você colocar o capital de pelo menos 300 dólares, 400 dólares. Fica legal, tá bom? Mas olha a longo prazo, né? Não fique com essa ganância, com essa ansiedade de querer aumentar contrato sem aumentar o teu capital. Imagina que você quer operar um dia mais alavancado. Coloca uma graninha a mais na corretora. Ó, essa semana eu quero operar um pouquinho mais alavancado. Coloca uma graninha a mais, depois vai lá e tira. Faz as coisas consciente. Faz as coisas de uma maneira profissional. Se enxergue realmente como um trader. Porque isso aqui, pessoal, é o mesmo tempo que as pessoas pregam vida de trader e tal. Não é tão simples, meu. Isso é um desafio. Isso é um desafio diário. É um desafio diário. Só que o robô, ele ameniza muito. Vamos supor assim, 80% do nosso estresse quando tá operando na...